Olá, bom dia. Interrompemos nossa programação para transmitir ao vivo o lançamento do Guia de Integridade das Empresas Estatais e do Guia de Integridade Pública pela Controladoria-Geral da União, em comemoração ao Dia Internacional de Combate à Corrupção. Vamos acompanhar. Entidade da Administração Pública. Neste momento, convidamos para compor a mesa de honra o excelentíssimo senhor ministro-chefe da Controladoria-Geral da União, Valdir Moisés Simão. O excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas da União, Haroldo Cedras. O excelentíssimo senhor secretário-nacional de Justiça, Beto Vasconcelos, neste ato, representando o ministro da Justiça. O excelentíssimo senhor diretor-geral do Departamento de Polícia Federal, Leandro Daiello. O excelentíssimo senhor procurador-geral da União, Paulo Henrique Kuhn, neste ato, representando o advogado-geral da União. O excelentíssimo senhor diretor-geral da Agência Nacional de Transporte Terrestre, Jorge Luiz Macedo Bastos. O excelentíssimo senhor diretor-geral da Agência Nacional de Transporte Terrestre, Jorge Luiz Macedo Bastos. O excelentíssimo senhor diretor-geral da Agência Nacional de Transporte Terrestre, Jorge Luiz Macedo Bastos. Bom dia a todos. Queria cumprimentar o excelentíssimo senhor ministro-chefe da Controladoria-Geral da União, doutor Valdir Simões, doutor Valdir Simão. O excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas da União, Haroldo Cedrais. O excelentíssimo senhor secretário de Justiça, representando o ministro da Justiça, doutor Beto Vasconcelos. O excelentíssimo senhor secretário-executivo da Secretaria de Governo da Presidência, doutor Luiz Azevedo. O excelentíssimo senhor procurador-geral da União, ou seja, eu representando o advogado-geral da União, Paulo Henrique, diretor-geral da Polícia Federal, Marcelo. Queria, senhoras e senhores, para a Agência Nacional de Transporte Terrestre, é uma honra muito grande receber um evento dessa grandeza. Eu acho que hoje é um dia importante para a agência e para todos os senhores que estamos aqui reunidos nesse dia de combate, Dia Internacional de Combate à Corrupção. É um prazer para a agência recebê-los. Eu espero um dia de grande atenção e grande proveito para todos nós. Muito obrigado. Um bom dia a todos. Bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar o ministro de Estado, chefe da Controladoria-Geral da União, ministro Valdir Simão, na pessoa de quem cumprimento os demais integrantes da mesa e todas as senhoras e os senhores. Gostaria de registrar inicialmente a importância de marcarmos efetivamente este dia que é o Dia Internacional do Combate à Corrupção, na medida em que todos há muito tempo trabalhamos buscando a redução ou eliminação da corrupção no nosso Estado. É um mal que está incrustado e as nossas entidades que trabalham com esse interesse, com o interesse público, precisam cada vez mais ser fortalecidas para que tenham condição de preventivamente erradicar de uma forma definitiva a corrupção, a malversação do patrimônio público do nosso meio. A Advocacia-Geral da União tem, nos últimos anos, se empenhado bastante nesse trabalho com a recuperação de ativos. Esse ano, depois de um trabalho muito intenso, conseguimos, finalmente, através de uma portaria do Advogado-Geral da União, criar o nosso Laboratório de Recuperação de Ativos, nos inserindo num contexto maior, num contexto de colaboração com as demais entidades públicas que combatem a corrupção, e estamos sempre à disposição e trabalhando intensamente para atingir esse objetivo. Obrigado. Com a palavra, o excelentíssimo senhor secretário nacional de Justiça, Beto Vasconcelos, neste ato representando o Ministro da Justiça. Bom dia a todas, bom dia a todos. Excelentíssimo senhor presidente da Agência Nacional do Transporte Terrestre, doutor Jorge Baços, meu caro companheiro, parceiro de trabalho, diário, amigo, doutor Leandro Daello, diretor-geral do Departamento de Polícia Federal, parceiro também de trabalho, Paulo Kuhn, já não só no Ministério da Justiça, mas em outras tantas empreitadas. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas da União, Haroldo Cedras, caríssimo ministro, parceiro, amigo, e professor, ministro Valdir Simão. Acho importante aqui registrar algumas presenças, nome dos quais eu cumprimento a todos, nesse auditório, mas um grande amigo, porque faz tempo que eu não reencontro, o ministro Guilherme Estrada, que representa no Ministério do Planejamento, Rainério, parceiro da Encla, o diretor do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, doutor Ricardo Saad, e aí, em nome dos grandes parceiros, Libório, Patrícia, Francisco Bessa, cumprimento a todos os servidores, todos os servidores aqui presentes, em especial da Controladoria Geral da União, com quem temos trabalhado intensamente nos últimos tempos, e pretendo que assim continuemos todos. minhas palavras vão ser breves, hoje nós celebramos o Dia Mundial Internacional contra a Corrupção, de enfrentamento da corrupção, e nós temos muito a comemorar os trabalhos da última década. O Brasil tem virado definitivamente uma página da sua história e escrito novos caminhos, novos registros, que servirão indiscutivelmente de base para a construção de um novo país, e tem servido de base para a construção de um novo país. Definitivamente, com o trabalho do governo federal e de todos os parceiros, tanto no âmbito federal, como no âmbito estadual, como no âmbito municipal, mas também nos outros poderes, nós temos conseguido construir, impingir um ritmo de mudanças importantes no Estado brasileiro. Nós temos um Estado indiscutivelmente, um governo indiscutivelmente, hoje, com instituições mais fortes, mais autônomas. Nós temos um Departamento de Polícia Federal trabalhando com autonomia, com recursos financeiros, com recursos humanos, com a garantia do seu trabalho independente. Temos um reconhecimento e um trabalho conjunto do Ministério Público Federal. Temos fortalecido instituições no âmbito do poder executivo. A super receita voltada ao enfrentamento da sonegação fiscal. O novo CAD, com o novo paradigma de enfrentamento a cartéis no país. O Departamento de Recuperação de Ativos, que inaugurou um sistema nacional de cooperação jurídica internacional, portanto, colaboração entre os países na investigação de crimes transnacionais. uma nova fronteira de tecnologia, de uso da tecnologia no enfrentamento à corrupção. E estão aqui, não só o exemplo do laboratório da Rede Lab, mas também o exemplo do Observatório das Despesas Públicas, cujo padrão de trabalho tem inspirado outras iniciativas, no Tribunal de Contas da União, no CAD, na própria AGU, em outros órgãos. Enfim, indiscutivelmente, nós temos outro padrão de fortalecimento e autonomia das instituições no país. Isso se reflete definitivamente no trabalho e na eficácia dessas ações. Aliás, ações essas que são empreendidas e são implementadas pelos senhores, que são definitivamente o grande ativo e o grande conjunto de beneficiários do fortalecimento dessas instituições e garantia de sua autonomia e independência. Para além disso, o Brasil inaugurou indiscutivelmente uma nova fase de abertura do Estado. Um Estado acostumado ao sigilo um Estado acostumado ao obscurantismo, um Estado acostumado a idas e vindas em seu próprio regime democrático e um fechamento contínuo das suas instituições e do acesso à sociedade às informações nelas contidas, se abriu na última década. Transparência, transparência, transparência. E a Controladoria Geral da União, que coordena, comanda a política desse país em transparência, tem liderado junto com seus parceiros essa política, é definitivamente merecedora dos elogios de se ter montado um portal da transparência que começa com 60 mil acessos anos e alcança 14 milhões, 15 milhões de acessos a ano, não é isso, ministro? 150 milhões de páginas visitadas e inspira outros órgãos do Executivo, outros poderes e outros entes federativos a fazer o mesmo. E agora, para além disso, não só inspira, como impõe, com parceiros, como a Secretaria de Transparência tem feito com o Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, no mapeamento de todos os municípios, na imposição e propagação da transparência no Brasil. Para além disso, a gente muda um patamar de um país que tem uma lei de sigilo para um país que tem uma lei de acesso à informação. Talvez, hoje, a gente já tenha dimensão exata do benefício disso para a sociedade brasileira. Mas daqui a 10 anos, a 20 anos, nós vamos olhar para trás e ver o quanto essa foi uma efetiva reforma do Estado brasileiro. Por fim, tivemos a ousadia de mudar leis, de mudar normas relevantes à estrutura e normas garantidoras de um trabalho efetivo dos senhores e de outros tantos parceiros. Normas essas que impuseram uma mudança na lei de lavagem, de combate à lavagem de dinheiro no país, impuseram uma mudança com a promulgação da lei de combate ao crime organizado, impuseram uma mudança com a aprovação da lei anticorrupção que hoje a Controladoria Geral da União sob a liderança do ministro Waldir Simão impõe mais um avanço com a publicação dos manuais que daqui a pouco serão anunciados. A INCLA merece um registro ao se fazer agora, duas semanas atrás, seu décimo terceiro encontro, chega, portanto, no seu décimo terceiro ano com a consagração de uma iniciativa pela primeira vez, une mais de 60 instituições no encontro anual com trabalhos feitos ao longo do ano, cuja coordenação é feita pela Controladoria Geral da União, pelo Ministério da Fazenda e pelo Ministério da Justiça, mas uma coordenação meramente administrativa de secretariado dos trabalhos que são executados por mais de 60 instituições e construídas ações para os próximos anos ou para o próximo ano de maneira consensual. Ou seja, é o exemplo claro da importância de articulação. Tenho dito e repito, o enfrentamento à corrupção é feito por políticas públicas de três naturezas. Um, estruturantes que tenham a ousadia de mudar leis e instituições que sejam feitas e que sejam compostas por políticas públicas contínuas, ou seja, que não paremos em nenhum momento, que permanecemos todos alertas porque o crime se reorganiza, os desvios se reorganizam e é necessário que as instituições assim o façam também. E é feita de forma articulada porque não há um combate, um enfrentamento a um crime tão complexo de maneira individual ou uninstitucional. Nenhuma instituição por si só será capaz de fazer esse enfrentamento e nenhuma pessoa por si só será capaz de fazer esse enfrentamento. serão capazes de fazer e somos e temos sido capazes de fazer por um movimento de articulação de parceria de atuação conjunta. Esse foi o segredo do sucesso dos últimos anos, esse é o segredo do sucesso da última década e acho que temos todos sim que ter muito orgulho muito orgulho do que alcançamos até o momento. O resultado está aí, o Brasil tem outro cenário no enfrentamento à corrupção, isso traz efetivamente mais solidez ao Estado democrático de direito, a nossa democracia, mais fortalecimento institucional, mais transparência, mais ousadia nas mudanças legais. Por fim, inaugura-se o último e importante movimento quando a Controladoria Geral da União chama, junto com o Ministério da Justiça e outros parceiros, o Ministério da Educação para mergulhar nesse tema. Aí, como temos feito nos últimos anos em garantir maior acesso à educação, agora trazendo essa pauta como foi feito no início dessa semana de comemorações ao Dia Internacional contra a Corrupção, as mudanças e a inclusão da pauta da ética e da cidadania em todas as linhas possíveis da educação no país terão indiscutivelmente o condão de mudar e consolidar essas mudanças no futuro de forma irreversível no país. Queria aqui desejar a todos vocês uma ótima semana de dia de combate a... de celebrações do dia de combate à corrupção e parabenizar, sobretudo, parabenizar porque todos esses resultados que aqui mencionei são fruto do trabalho dos senhores, do trabalho das senhoras que têm feito efetivamente a mudança histórica no país. Muito obrigado a todas e a todos. com a palavra o excelentíssimo senhor diretor-geral da Polícia Federal Leandro Daiello. Bom dia a todos. Bom dia e gostaria de saudar o ministro Waldir Simão, ministro da CGU, saudar o presidente do TCU, todos os redorados, componentes na mesa, autoridades presentes, senhoras e senhores. Vou aproveitar as palavras do doutor Beto Vasconcelos. Sim, doutor Beto, nós evoluímos. Sim, nós evoluímos muito e evoluímos muito rápido. E eu diria que o senhor teve a exatidão de dizer uma coisa. Nós evoluímos porque nós aprendemos a trabalhar em parceria. Nós, Polícia Federal, crescemos, conseguimos atingir objetivos pretendidos há muito porque aprendemos a trocar informações. e vejo, e aí aproveitando o ministro Waldir, na CGU, esse parceiro histórico. Trabalhei sim em operações, trabalhei sim em investigações e muito, senhores, muito, muito que aprendemos, muito que usamos hoje foi uma descoberta feita, sim, com a CGU. Por que não? Aprendemos, levamos servidores da CGU para a nossa academia de polícia, levamos policiais para trabalhar com servidores da CGU. E uso a CGU como exemplo, porque fizemos com o TCU, fizemos com a Previdência, fizemos com vários órgãos e ministérios. por que, senhores? Porque trabalhamos independentes com o mesmo objetivo, objetivo de combater a corrupção. E por que não, se temos um objetivo, não trabalharmos em conjunto? Uma perspectiva criminal, uma perspectiva administrativa, sim, mas uma perspectiva de combate à corrupção. E uso o combate, não só a enfrentamento, porque é um combate diário, um combate difícil e um combate, senhoras, que só é possível, e aqui digo de novo, trabalhando em parceria. Fico muito feliz e agradecido de ter sido convidado para participar do evento, poder trazer a Polícia Federal aqui e renovar o meu compromisso com o país e com esses órgãos parceiros. Sim, continuaremos trabalhando em parceria e continuaremos pensando no futuro, como bem disse o doutor Beto, depois de ter construído um belo presente e um belo passado. muito obrigado. Convidamos neste momento para compor a mesa de honra o senhor Guilherme Estrada, representando o Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão. com a palavra o senhor Guilherme Estrada. Bom dia a todos e a todas. O senhor Jorge Bastos, presidente da Associação Agência Nacional de Transportes Terrestres, na pessoa do qual cumprimento todos os integrantes da mesa. Muito obrigado pelo convite, ministro Waldir Simão, para compor esse evento, evento de fundamental importância para comemorar as conquistas aqui que foram enumeradas pelo meu amigo doutor Beto Vasconcelos, secretário nacional de Justiça. O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, ele se sente especialmente contemplado nessa data. foi uma das primeiras falas do ministro Nelson Barbosa ao tomar posse no Ministério do Planejamento, ele pontuou a enorme importância que o elemento gestão teria no desenvolvimento das atividades do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Nesse sentido, a gestão mais voltada para a melhoria dos processos de trabalho e a melhoria das condições de trabalho da administração pública para realizar as atividades necessárias à prestação de serviço à população. Foi uma das primeiras ponderações do ministro que nós trabalhássemos em conjunto com todas as entidades públicas, em especial com a controladoria-geral da União, no sentido de aumentar a transparência da administração pública e melhorar a comunicação da administração pública com a sociedade brasileira, demonstrando exatamente o que fazia, o que não fazia, por que fazia e o quanto gastava para realizar as atividades necessárias à prestação dos serviços entregues pela União Federal. Nesse sentido, encontramos um parceiro bastante ativo. A Controladoria-Geral da União demonstrou que estava bastante avançada no estudo da aplicação dos recursos públicos e essa foi uma parceria que vingou durante todo esse ano e vai demonstrar frutos nos próximos anos na melhoria da aplicação do dinheiro público. Em outro viés, a questão da gestão pública e fornecer estruturas adequadas para a administração para que possa realizar suas atividades. Estamos passando um momento agora de reforma administrativa em que é necessário uma certa redução do tamanho das estruturas públicas, mas sem perder o foco na qualidade e na entrega dos serviços públicos ao cidadão. Estamos fazendo esse trabalho com bastante afinco, esperamos cumprir a determinação da Presidenta da República nos primeiros meses do ano. Apesar disso, temos uma grande muito a comemorar no sentido das estruturas de Estado que foram formatadas ou reformatadas nos últimos anos e na enorme qualidade do servidor público que foi e continua sendo a base de toda a atividade pública exercida pela União Federal. Tivemos oportunidade de melhorar muito a estrutura da Polícia Federal nos últimos anos. A estrutura da Controladoria Geral da União é uma estrutura hoje bastante mais forte do que foi nos últimos anos e esperamos que esse trabalho se desenvolva da melhor forma possível com essa estrutura de pessoas e estrutura de esses ativos públicos todos voltados para a melhoria da gestão pública o aumento da transparência resultando numa melhoria da entrega de serviços à população com o menor nível de corrupção possível e uma melhor aplicação dos dinheiros públicos na entrega de serviços a quem financia as atividades da União que é o cidadão brasileiro. Eu queria agradecer a oportunidade ao convite do Ministério do Planejamento a surpresa de ter sido o Ministério do Planejamento contemplado com premiação em duas iniciativas dele e já me comprometer junto ao ministro Valdir Simão que estaremos nas próximas iniciativas com outros projetos e com outras atividades auxiliando a administração pública a melhorar sua gestão melhorar a entrega de serviços ao cidadão com menor despêndio com maior eficiência no despêndio público. Agradeço a oportunidade de estar aqui muito obrigado obrigado a todos e boa comemoração. Com a palavra o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas da União Haroldo Cedras. Bom dia a todos. Quero cumprimentar o ministro Valdir Moisés Simão ministro do Estado chefe da Controladoria Geral da União Gostaria de cumprimentar o doutor Beto Vasconcelos secretário nacional de Justiça e cumprimentar o doutor Paulo Henrique Kuhn procurador da AGU que representa advogado geral da União neste evento e cumprimentar o doutor Leandro Daello diretor geral da Polícia Federal e cumprimentar o doutor Guilherme Estrada do Ministério Planejamento Orçamento e Gestão e o doutor Luiz Macedo Baixo diretor geral da NTT e também quero aqui trazer os meus cumprimentos ao meu colega do TCU secretário geral de controle externo do TCU Rainer Rodrigues em nome de quem cumprimento a todos servidores públicos federais e nos dão honra das presenças neste evento não posso deixar de ressaltar a honra em poder participar desta celebração do dia internacional contra a corrupção evento que conta com a participação de autoridades e especialistas de grande destaque no contexto público nacional no meio acadêmico e também na iniciativa privada com certeza todos deixarão nesta oportunidade inestimáveis contribuições do compartilhamento das respectivas experiências por isso não posso deixar de parabenizar os organizadores deste evento que proporciona cada vez mais um aprendizado sobre tema de grande de enorme preocupação da sociedade brasileira em recente pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha pela primeira vez desde 1990 a corrupção foi apontada como o maior problema do país para a população brasileira inclusive à frente de problemas igualmente relevantes como saúde desemprego educação e segurança isso demonstra um fato muito importante o amadurecimento social e reafirma essa responsabilidade de todos os agentes públicos e privados de agirem para a prevenção dos danos provocados pela malversação dos recursos públicos como se tem amplamente noticiado estamos investigando escândalos e todos os dias temos novas revelações sobre eventos de corrupção praticados contra o Estado Nacional um mal e embora em graus diferenciados espalha-se por várias nações de todos os continentes no Brasil prejuízos são causados pela corrupção eles são sentidos cada vez mais por toda a sociedade por isso ressalto que esse mal não atinge apenas o Estado pois existe corrupção em áreas também do ambiente privado como as previstas na legislação da ordem econômica o Tribunal de Contas da União e os órgãos parceiros estão diante eu diria de grandes desafios recorrentes da necessidade de fiscalizar a execução do orçamento com despesas fixadas na ordem de 3 trilhões de reais para este ano de 2015 entendemos que nós do Tribunal de Contas da União fazemos parte do Sistema Nacional de Controle da Rede Nacional de Controle que independentemente do arcabouço legal que temos estamos cada vez mais trabalhando em parceria acima de tudo trocando informações on time para que possamos fazer frente a esse grande desafio de forma preventiva então sabemos que além disso devemos buscar soluções cada vez mais criativas como aqui já foi dito e inovadoras para evitar qualquer dano ao erário e para garantir acima de tudo o que é um ponto de honra para o TCU a entrega de serviços públicos de qualidade às pessoas e para que esses serviços públicos não contaminem definitivamente os serviços privados que são prestados à sociedade queria então dizer que a título de exemplo temos compartilhado e queremos agora também compartilhar com os senhores e as senhoras ações que estamos implementando no Tribunal de Contas da União quero lembrar que no início desse ano o TCU procurou desenvolver ações em sequência ao que já vinha pesquisando no ano passado para que pudéssemos avançar nessa perspectiva de termos não apenas um controle muito mais efetivo muito mais em tempo mas um controle muito mais preventivo porque nós do TCU sabemos que é muito difícil o retorno dos recursos que são usurpados do Estado voltarem aos cofres públicos estamos agora num momento em que essa realidade está mudando através das ações eu diria muito efetivas de todo o sistema nacional de controle da Polícia Federal do Ministério Público Federal da AGU do Ministério da Justiça e também do Ministério do Planejamento que conosco no início desse ano trabalhou e pensou o que é que nós poderíamos fazer para alavancar essa área do conhecimento no Brasil e nós entendemos todos que nós que fomos um país até pouco tempo analógico que tentamos chegar essa fase de país ou de governo eletrônico não podemos parar aí nós temos que pensar em fazer de tudo para que o Brasil na vida pública e privada alcance o Estado ágil de país 100% digital não existe nem reforma legislativa não existe nenhum instrumento que possa nos dotar dessa capacidade do combate preventivo à corrupção que não seja um governo 100% digital convictos dessa tarefa começamos a buscar parcerias externas e internas novas nas universidades na iniciativa privada nos institutos de pesquisa para que a nossa casa pudesse estar dotada dessas ferramentas para o início dessa nova fase que queremos que o Brasil saia da 57ª posição no ranking mundial para ficar naquele grupo mais próximo aos países aos cinco países mais desenvolvidos nessa área entendemos que esse sem dúvida para o TCU não é apenas um remédio para os males do passado que vimos para os males do presente mas acima de tudo para os males do futuro então o TCU buscou através da sua universidade corporativa absorver o conceito de aprendizado corporativo e é isso que estamos fazendo nessa perspectiva de que nessa linha um dia poderemos levar a nossa instituição a condição de uma instituição inteligente através do aprendizado corporativo então sabemos que tínhamos que promover meios e os meios estão sendo promovidos porque no passado o TCU trabalhava apenas com auditorias consideradas de legalidade de conformidade ou de desempenho e na última revista da Harvard Business School nós estamos vendo que o conceito de desempenho está mudando para a vida privada e para a vida pública através da incorporação de novos conhecimentos que estão chegando ou pela TI ou pela área de analítica e análise de dados e exatamente isso que já foi ressaltado aqui na mesa pelo doutor Daélio de que nós estamos chegando a essa possibilidade de nessa fase ainda de governo eletrônico fazer o que se chama co-compartilhamento mas nós estamos sonhando no TCU de chegar logo a fase mais avançada de maior efetividade das ações públicas que é a fase do co-compartilhamento onde vamos trazer para a sociedade os dados que estão à disposição de todos para que tenhamos nas nossas organizações não mais um trabalho puro e simples com dados custodiados isso nos ajudou muito até determinado momento até porque muitas vezes fomos de fato comentaristas de jogos acabados mas nós queremos agir preventivamente proativamente incorporando portanto ações na área de auditorias preditivas de auditorias contínuas quem sabe no futuro de auditorias prescritivas então entendemos que são ferramentas que tem que ser adotadas por todos não apenas pelo TCU então entendemos que queremos trazer esse momento criando como criamos o primeiro laboratório na área de controle externo no mundo que não quer apenas trabalhar com dados abertos como já estamos fazendo e nós sabemos que temos que ser uma instituição além de smart uma instituição mobile esse é o grande desafio e já estamos trabalhando com a biblioteca digital todos podem acessar o que somos e o que fazemos e eu diria uma casa absolutamente compartimentalizada onde nós temos processos que são iniciados nos estados muitas vezes através de tomadas de contas implantadas pela CGU mas nós sabemos que essa tarefa ocupa mais de 40% da mão de obra do TCU e nós queremos no próximo ano com esses trabalhos que estão sendo desenvolvidos no nosso laboratório ou na nossa Secretaria Geral de Controle Externo com a incorporação dessas novas ferramentas porque os algoritmos estão brotando de todos os lugares em todas as áreas do conhecimento a cada dia então nós precisamos na área do controle do combate à corrupção também ser proativos nessa área da criação de novos algoritmos esse é realmente o grande ferramental que temos para o combate à corrupção se fosse suficiente só o arcabouço legal talvez não houvesse mais a situação que vemos no mundo em relação às drogas a própria corrupção enfim a malversação de recursos de todas as maneiras nós queremos que esse evento que você promove em tão boa hora que congrega a todos nessa estrutura do sistema nacional de controle eu não quero me alongar mas quero dizer que o big data que a mineração de dados vão nos ajudar nesse trabalho efetivo do combate à corrupção e queremos compartilhar isso com todos nós fomos nos Estados Unidos verificar na iniciativa privada do que havia e a doutora Paula Henderson que também já fez uma palestra e você acho que assistiu no TCU de maneira virtual sobre as auditorias forenses é uma outra área que está avançando muito e eu acho que o Ministério Público e a Polícia Federal em boa hora estão fazendo já também bom uso desse ferramental que está trazendo os resultados que nós estamos vendo hoje no Brasil então eu acho que está na hora Beto de nos unirmos todos nessa perspectiva de mover o país para a posição de país 100% digital não é tarefa só do poder público é de todos os cidadãos é da iniciativa privada também então o estado de Diana nos Estados Unidos é aquele mais avançado nessa área e a doutora Paula Henderson acaba de publicar um trabalho sobre a auditoria forense e nós queremos também customizá-lo para essa fase do desenvolvimento nacional então são várias contribuições da iniciativa privada aqui na Universidade Católica de Brasília já conseguimos com eles com um novo laboratório que foi montado recentemente produzir quatro aplicativos cívicos estamos com mais seis em desenvolvimento que nos ajudarão nessa tarefa eu diria quase um desafio permanente do combate à corrupção e da busca do retorno à ética às coisas públicas então é isso que nós queremos dentro do TCU não vou me alongar teria ainda muito a falar sobre esse tema mas como eu sei que o tempo está avançando rapidamente eu queria finalmente me congratular com os responsáveis pela elaboração do guia de inteligência para as empresas estatais e aqui dizer que é mais um resultado concreto da atuação da CGU de todos os órgãos envolvidos nessa área do controle do combate à corrupção e também o guia de integridade da administração pública eu diria mesmo importantes instrumentos de orientação acima de tudo pedagógica como se tem que se fazer não apenas combater mas tem uma ação muito proativa e pedagógica dos gestores sobre como implementar programas de compliance que sejam efetivos para evitar práticas de corrupção nas relações com o governo e com o setor privado como tenho visto ao longo de minha vida pública que é muito conhecida em meu estado e aqui a prevenção é a forma mais eficiente de combater a corrupção sob todas as suas modalidades e por conseguinte para a garantia da correta aplicação que é o que nós queremos dos dinheiros públicos certamente as ferramentas aqui lançadas nesse evento serão úteis tanto para os gestores na detecção e apuração dos atos ilícitos quanto para os órgãos de controle que poderão utilizá-las para a responsabilização de eventuais infrações cometidas por administradores de recursos públicos espero ter contribuído em alguma medida para criar aqui um ambiente de reflexão e acima de tudo de debate sobre esse tema em situações difíceis como agora estamos vivendo é que se apresentam as grandes oportunidades de guinadas e melhorias nos métodos de combate à corrupção permitindo assim a efetivação progressiva dos direitos fundamentais previstos em nossa Constituição Federal já me encaminhando para o final reconheço a grandeza e a evolução na qualidade e na quantidade dos trabalhos realizados pelos órgãos de combate à corrupção dessa forma quero mais uma vez parabenizar a todas as organizações que tem a árdua missão de combate a esse mal e da busca pela eficiência no serviço público quero aqui dizer que quando percebemos no TCU recentemente que os trabalhos tão importantes do controle interno no Brasil inaugurados pela CGU e mantidos e desenvolvidos a cada dia por essa equipe competente eu diria comandada pelo doutor Valdir Simão nós reagimos como deveríamos ter feito e não cumprimos nada mais do que a nossa obrigação um bom dia muito sucesso nesse evento muito obrigado com a palavra o excelentíssimo senhor ministro chefe da controlaria geral da união Valdir Moisés Simão obrigado bom dia senhoras e senhores quero inicialmente agradecer a presença de todos saudar o presidente do TCU doutor Aroudo eu sei que o doutor Aroudo tem que comandar hoje uma sessão a última sessão do ano pois não posso dar uma notícia aqui ao evento que eu acho muito importante a última sessão do TCU nós criamos através de uma resolução não só um trabalho mais efetivo para a força tarefa em relação a Lava Jato que já tinha sido ampliada esse ano e que foi mais uma vez ampliada mas com todo o apoio de todo o corpo de ministros dos servidores da casa do secretário-geral do controle externo mesmo com as dificuldades que temos de recursos orçamentários estamos criando uma secretaria extraordinária de combate à corrupção eu diria numa modelagem absolutamente nova muito obrigado eu só queria não deixar de dar essa informação ao evento obrigado obrigado presidente Aroudo eu sei que fique à vontade se precisar se ausentar eu quero saudar também o nosso secretário nacional de justiça meu amigo Beto Vasconcelos teve a oportunidade de fazer um balanço das ações do governo nos últimos anos no enfrentamento à corrupção as palavras que ele disse ao meu respeito são se devem à nossa amizade em que pese hoje eu não ter falado da minha voz ele sempre comenta a minha voz né que mas hoje ele esqueceu talvez ele tenha ficado inibido com a audiência mas agradeço Beto pela parceria e pelo apoio e pelo respeito que você tem tido para com a CGU pelo nosso time e pelo engajamento nas ações que nós temos empreendido quero saudar também o nosso diretor presidente da NTT doutor Jorge agradecer pelo apoio a esse evento saudar Guilherme Estrada também parceiro da CGU do Ministério do Planejamento Orçamento de Gestão aqui como secretário executivo em exercício agradecer o apoio Guilherme que o Ministério tem dado à controladoria saudar também o Paulo Kuhn representando o ministro Luiz Inácio Adams a AGU também a parceira da CGU e saudar o doutor Leandro Daiello também parceiro das operações da CGU nós temos feito um trabalho muito próximo integrado e comprometido com o Estado brasileiro e está em curso também a institucionalização dessa portaria por intermédio de um acordo de cooperação que esperamos assinar em breve saudar também as senhoras e senhores autoridades aqui presentes meus colegas da controladoria os nossos secretários estão aqui Bessa, Patrícia e Fanan o Valdir João nosso corregidor geral também deve estar por aí o nosso secretário executivo foi receber hoje um prêmio na Câmara dos Deputados para a CGU por isso não está presente colegas todos de outros órgãos Rainério é um prazer recebê-los aqui esse é um dia muito importante é claro que o enfrentamento da corrupção é uma tarefa diária não existe um dia para isso mas é muito importante escolher um dia que é simbólico a data da assinatura da convenção da ONU da ONU em 2003 na qual o Brasil mais 99 países são signatários para fazermos um pequeno balanço do que fizemos e que pretendemos fazer daqui para frente o Beto Vasconcelos teve oportunidade de dizer o que foi feito já do ponto de vista do fortalecimento institucional das estruturas responsáveis pela defesa do Estado o aperfeiçoamento da legislação que permite hoje ao Brasil fazer investigações muito mais profundas e punir os responsáveis dos avanços nas investigações com a utilização de tecnologia troca de informações com as parcerias enfim nós somos hoje um país um Estado um governo muito mais preparado para o enfrentamento da corrupção esse é um mal que como foi falado pelo presidente do tribunal hoje é a principal preocupação dos brasileiros e não há outra forma de resolver se não colocá-lo em cima da mesa jogar para baixo do tapete é fazer com que o problema não seja resolvido e olhar de frente e definir estratégia de enfrentamento junto é decisivo para que a gente consiga vencer esse mal que afeta o nosso país que tira que rouba o futuro das crianças que tira a qualidade de vida dos brasileiros a controladoria geral da união tem na sua missão central o enfrentamento desse mal e temos feito um conjunto de iniciativas implementado um conjunto de iniciativas que dialogam exatamente com esse enfrentamento nós organizamos a nossa atuação em três principais eixos a prevenção a detecção e a punição nós precisamos prevenir porque depois do ato cometido do dinheiro desviado muito difícil a recuperação e o prejuízo é inevitável nós precisamos ter técnicas de detecção porque se escapa da prevenção nós precisamos identificar prontamente e nós precisamos punir a partir desse da identificação dos atos de corrupção esse é um ciclo que se retroalimenta ele é virtuoso porque se eu previno certamente eu vou ter menos casos mas se existirem e eu conseguir identificar e punir isso retroalimenta de forma que as pessoas a percepção de risco aumenta e aquele que pratica o ato que sempre racionaliza numa equação de quanto eu vou ganhar qual é o risco de ser pego e se for pego qual é a pena que eu vou receber certamente eleva a percepção de risco e nós conseguimos também diminuir os atos de corrupção então permitam fazer um breve balanço de algumas coisas que a Seju vem fazendo está fazendo para o enfrentamento da corrupção nesse eixo da prevenção nós fizemos este ano uma avaliação muito bacana da transparência de estados e municípios em relação ao cumprimento da lei de acesso e formação nós chamamos de escala do Brasil transparente fizemos duas rodadas uma no primeiro semestre com 492 municípios e estados e agora lançamos no mês passado a segunda rodada com 1613 entes federativos ou seja triplicando e pretendemos fazer isso constantemente aumentando o alcance dessa avaliação e o que nós percebemos é que houve aqueles estados e municípios que foram avaliados nas duas rodadas melhoraram significativamente a sua posição ontem eu estive em Cuiabá por um evento muito bacana relacionado também a esta semana de celebração do enfrentamento da corrupção e eu ouvi de um responsável pelo responsável do responsável pela transparência na prefeitura de Cuiabá e em virtude da má avaliação na primeira rodada eles se esforçaram e conseguiram subir consideravelmente na escala na segunda avaliação então é um esforço muito grande muito importante em que pese a CGU não ser a responsável em fiscalizar a transparência dos estados e municípios mas é nossa responsabilidade disseminar a aplicação da lei de acesso à informação e continuaremos fazendo esse trabalho o portal da transparência foi falado aqui pelo Beto um sucesso absoluto de audiência nós tivemos 1,3 milhão de média mensal em 2015 até o mês de novembro aumentando em relação ao ano passado em mais de 10% mas o portal ainda não é uma ferramenta cidadã a pessoa ainda tem que ter algum conhecimento técnico para acessar as informações e a CGU vem trabalhando desde o começo do ano para a reformulação desse portal esperamos que até o final do ano que vem não é Patrícia possamos apresentar à sociedade um portal muito mais interativo mais fácil mais cidadão com uma linguagem acessível ao cidadão comum que quer saber no seu município a execução das obras a chegada do dinheiro para a área de educação para a área de saúde e possa efetivamente fazer valer o seu papel de cidadão fiscal também dos atos do governo sistema de ouvidorias nós implantamos uma nova ferramenta chamada EOUVE Dr. Fanão nosso ouvidor geral está aqui começamos em março e já conseguimos das 274 ouvidorias existentes integrar 73 é muito importante a integração de todas as ouvidorias porque o cidadão é um só o cidadão é um só e o governo tem que ser visto como um só pelo cidadão e a gente não pode dar a ele a responsabilidade de se relacionar com 300 órgãos diferentes com meios diferentes com linguagem diferente e a integração dos canais de relacionamento com o cidadão é importantíssimo no aprimoramento da relação entre o Estado e o cidadão que quer exercer um direito cumprir uma obrigação nós já recebemos nesse novo nesse novo sistema mais de 18 mil manifestações quase 4 mil denúncias e 43% dessas denúncias Beto foram encaminhadas para apuração na CGU e serão um instrumento para nós central no enfrentamento da corrupção em todos os níveis de governo aonde quer que sejam aplicados recursos públicos federais fizemos este ano a sétima edição do concurso de redação e esse tema o tema deste ano foi pequenas corrupções diga não nós entregamos aos alunos foram mobilizados mais de 500 mil alunos 17 mil professores 12 mil trabalhos inscritos 2 mil escolas números fantásticos e tivemos a alegria de entregar os prêmios às crianças na segunda-feira que deixaram muito claro a sua intolerância também com a prática de pequenos atos de corrupção que no futuro farão cidadão ou não podemos chamar quem comete crime de cidadão mas fará com que essa pessoa se sinta confortável também de praticar atos mais graves de corrupção o programa um por todos todos por um pela ética e cidadania é um programa que a CGU tem com o Maurício de Souza com o Instituto Maurício de Souza para a formação de crianças do quinto ano do ensino fundamental reforçamos essa parceria esse ano introduzindo com a ajuda do Beto e o Ministério da Educação introduzindo recursos do Ministério da Educação de aproximadamente um milhão de reais que serão suficientes para atingir 250 mil alunos no ano de 2015 essa formar as crianças com conceitos de ética e cidadania é muito importante o enfrentamento da corrupção e ontem eu tive a alegria de estar em Cuiabá para uma parceria nós fizemos um o estado do Mato Grosso aderiu a esse programa em junho foi o primeiro estado da federação que fez a adesão e ontem fizemos o lançamento de utilizando recursos públicos que foram recuperados de uma operação a operação Arará conduzida naquele estado pelo Ministério Federal e Polícia Federal conseguimos que parte desses recursos 487 mil reais a justiça determinasse que fosse aplicados no programa um por todos todos por um no estado do Mato Grosso que alcançará 100 mil crianças nos próximos 5 anos que possamos portanto utilizar também os recursos de recuperação para a formação das nossas crianças para um futuro melhor para esse país adequamos o programa Proética Proética também é um programa que busca dar às empresas um título uma não uma ceticação mas um reconhecimento da prática da ética e este ano nós fizemos tivemos oportunidade de reconhecer 19 empresas número superior a total de empresas reconhecidas nas sete outras rodadas do programa Proética esse programa foi reformulado atendendo a lei anticorrupção na dimensão integridade nós temos que entender integridade não é só comportamento nós não vamos enfrentar somente mudando o comportamento das pessoas nós precisamos criar mecanismos de proteção não só das organizações públicas mas também tornar as empresas privadas mais íntegras no seu relacionamento com o estado lembrando que não é somente no relacionamento como provedora de bens e serviços mas a empresa que cumpre obrigações que obtém licenças para construir para implementar o empreendimento essa relação tem que ser pautada pela integridade e nós publicamos no segundo semestre um guia para programas de integridade das empresas privadas porque cabe a controladoria segundo a lei 12.846 definir os parâmetros para avaliação da integridade das empresas privadas e publicamos também um guia específico para pequenas empresas que também são provedoras de serviços de administração pública esses guias são uma referência para as empresas no seu relacionamento não só com o governo federal mas também com os estados e municípios hoje publicaremos dois outros guias sobre os quais falaria a seguir nós temos um conselho que é muito importante muito caro para ser o conselho de transparência e combate à corrupção desde o início deste ano estamos discutindo medidas de aperfeiçoamento do conselho criamos um grupo de trabalho e amanhã na reunião do conselho apresentaremos um conjunto de propostas este grupo de trabalho apresentará um conjunto de propostas de ampliação das atribuições e que esse conselho seja efetivamente um instrumento que nos ajude a encontrar os caminhos do enfrentamento à corrupção no eixo da detecção meu caro presidente Haroldo nós temos muito que evolui do ponto de vista das nossas auditorias aperfeiçoar a questão da tomada de contas que é um mecanismo ainda que nos toma uma energia e nem sempre é o resultado efetivo mas nós fizemos pasme senhoras e senhores 5.787 auditorias em 2015 é um número surpreendente que poucas pessoas conhecem ao alcance que tem a CGU no controle das ações não só do governo federal mas também dos estados e municípios na aplicação dos recursos públicos a fiscalização de estados e municípios nós implementamos um novo modelo para escolher dos alvos criamos uma matriz chamada matriz de vulnerabilidade de autoria do nosso secretário Bessa em que os municípios foram escolhidos considerando quatro dimensões a própria dimensão controle o ambiente de controle no município a dimensão de transparência a dimensão do desenvolvimento econômico social e a dimensão de materialidade quantidade de recursos que aquele município recebe e a partir disso selecionamos um conjunto de 45 municípios colocando também as capitais e nos modelos de sorteios dificilmente elas eram escolhidas o foco eram municípios até 50 mil habitantes selecionamos 45 municípios dentre eles foram quatro capitais e cujo resultado de fiscalização será publicado na próxima semana nós não abandonamos o sorteio mas agregamos inteligência na escolha da fiscalização dos estados e municípios e o ano que vem queria anunciar que vamos fiscalizar todos os estados da federação sem exceção todos os estados receberão auditoria da CGU considerado o escopo definido em função dessas dimensões a que me referi operações especiais nós realizamos até o presente momento da ELO 29 operações com a polícia federal o ano passado foram 21 e o ano não terminou tenho convicção que virão outras até o final do ano isso foi possível porque nós criamos em cada regional da CGU um núcleo para operações especiais hoje há uma equipe dedicada a esse tipo de operação que será inevitável mesmo que a gente tenha um ambiente de controle preventivo adequado as operações especiais continuarão existindo porque quem quer praticar de corrupção é sempre muito criativo e às vezes escapa do controle mas a gente tem que ter a capacidade de detectar e essa parceria com a polícia federal é fundamental criamos na Secretaria Federal de Controle Interno dois núcleos muito importantes uma de obras para que a gente possa ter uma visão de 360 graus da execução de obras de todo o país porque a obra às vezes ela é transversal meu caro Guilherme aos ministérios e nós precisamos ter a visão territorial também e a SFC está criando um sistema específico de monitoramento georreferenciado que vai permitir o monitoramento e acompanhamento da execução das obras e identificação com a ajuda do cidadão por intermédio dos canais de denúncia daquilo que tem que ser investigado porque pode estar sendo caracterizado como um ato de corrupção e o outro núcleo de tecnologia que também é uma ação transversal ao governo são poucos provedores as soluções precisam ser analisadas não só sob a ótica da contratação mas também que sistemas estão sendo utilizados se esses sistemas guardam nas suas linhas de código alguma coisa que possa ser contrária ao interesse público no eixo punição nós estamos hoje até o momento não há um número agradável de se dizer mas 435 servidores já foram expulsos do serviço público federal no ano 2015 até o mês de novembro é 57% desses casos relacionados a ato de corrupção portanto há uma ação efetiva do estado de punir também os servidores responsáveis pela prática de atos entes privados nós estamos inaugurando a aplicação da lei 12.846 regulamentamos a lei definimos os procedimentos esses procedimentos estão sendo utilizados também por estados e municípios para que eles se espelham na CGU para termos segurança jurídica na responsabilização das empresas e atualmente 31 processos estão em andamento na controladoria geral da União essas são talvez as principais ações que dialogam com o enfrentamento à corrupção mas nós não podemos ficar somente nas realizações hoje nós queremos apresentar também quatro novos produtos o primeiro deles é o banco de preços o banco de preços foi uma iniciativa do time do doutor Libório no observatório de despesa pública que tem como objetivo a partir das informações das notas de empenho dar ao cidadão no portal de transparência a média real de preços praticados pelo governo federal inicialmente nós temos 42 itens 42 produtos mas na medida em que a amostragem vai aumentando não é isso Libório nós vamos ampliar o número de itens de forma que o cidadão poderá verificar a quanto por quanto que o governo está pagando a água o combustível o alimento enfim itens o papel nos diversos órgãos nas diversas regiões do país não é uma ferramenta é claro que tem como objetivo fazer uma fiscalização efetiva mas dá ao cidadão possibilidade de identificar eventualmente sobrepreço mas também as boas práticas de aquisição será uma ferramenta que ajudará também ajudará também o gestor a planejar melhor as suas aquisições a segunda o segundo lançamento é uma uma agenda de enfrentamento à corrupção como eu disse as nossas ações elas são todas nós temos muitas vitórias para comemorar mas às vezes é difícil identificar de forma integrada o que o conjunto do governo está fazendo no enfrentamento à corrupção e surgiu a ideia em parceria com o Ministério da Justiça de colocarmos toda essa agenda à disposição do cidadão para que ele possa fiscalizar acompanhar monitorar e verificar a efetividade das ações do governo no enfrentamento à corrupção essa agenda que nós estamos chamando de todos juntos contra a corrupção e o site é exatamente esse todosjuntoscontracorrupção.gov.br ela traz neste momento 50 ações em 8 objetivos estratégicos vinculados aos 3 pilares de enfrentamento prevenção detecção e punição será portanto uma ferramenta adequada para o monitoramento nós já colocamos Beto as 13 ações da ENCLA que foram aprovadas para o ano de 2016 de enfrentamento da corrupção aliás é muito queria dizer que das 3 ações 3 ações estão de responsabilidade de coordenação da CGU uma voltada ao aprimoramento dos controles internos de estados e municípios a outra ao aperfeiçoamento da transparência não só do governo federal não só do poder executivo mas também do poder judiciário do poder legislativo do ministério público e a CGU fará essa coordenação e uma voltada para a adoção de mecanismos de integridade nas contratações públicas a terceira o terceiro produto é um guia de integridade para a administração pública direta mas também para as autarquias e fundações a adoção de programas de complice não pode ficar restrita somente às empresas privadas a corrupção se dá nas relações entre o público e o privado é claro que nós queremos que as empresas privadas adotem mecanismos de integridade mas nós queremos também que a administração pública se proteja e adote também mecanismos que as tornem impermeáveis à corrupção então o guia de integridade para a administração direta voltado à lei 12.846 ele tem esse objetivo de proteger a administração direta mas também disseminar os conceitos de integridade nas suas diversas dimensões tendo com clareza que isso não é só comportamento é mecanismo e um outro guia o quarto produto para as empresas estatais e aqui olhando as empresas estatais dos dois lados da relação a empresa estatal pode tem que se proteger contra atos de corrupção praticados por agentes externos mas ela também tem que se proteger para não praticar um ato de corrupção por exemplo contra outra sfera de governo no estado município na obtenção de licenças no relacionamento com governos estrangeiros porque a responsabilidade das empresas é objetiva qualquer pessoa que fale em seu nome ou em seu proveito faz com que a empresa seja responsabilizada sob a ótica da lei anti-corrupção bem esses são os quatro produtos e para finalizar eu queria dizer que a CGU está preparada para esse enfrentamento com a convicção que nós não vamos fazer nada sozinho com a convicção que nós temos que trabalhar juntos nós vamos ter estratégia enfrentamento da corrupção não tem protagonistas e não tem heróis é um trabalho de cada um de nós servidores públicos organizações públicas controle controle externo gestores públicos cidadão na fiscalização dos atos do governo mas a CGU está preparada durante o ano de 2015 nós fizemos um trabalho muito forte de organização de planejamento a CGU nós tivemos a oportunidade queria agradecer muito aqui Guilherme ao Ministério do Planejamento de não só não termos contingenciamento do nosso orçamento mas uma ampliação de mais de 10% do nosso orçamento da CGU e esses recursos são decisivos estão sendo decisivos para o reaparelhamento tecnológico da controladoria e a construção de sistemas e infraestrutura tecnológica para fazer esse enfrentamento inteligente que o ministro e presidente do TCU Haroldo Cedrá se referiu somente com estratégia e com inteligência nós vamos vencer essa batalha e fizemos um planejamento estratégico que foi publicado na segunda-feira com a participação da grande maioria dos servidores da controladoria geral da União e esse planejamento deixa claro uma visão muito clara um compromisso com o Brasil muito claro que a CGU tem nós queremos construir uma administração 100% ética íntegra transparente participativa eficiente eficaz uma visão para 2023 ano em que a CGU completará 20 anos de existência e continuará certamente sendo fortalecida pelo governo federal e eu queria dos quatro de tudo que a gente faz a gente definiu quatro objetivos é claro que estão aqui a ampliação da participação social o aprimoramento da integridade na relação entre setor público e privado mas eu queria chamar a atenção a dois objetivos primeiro é contribuir para a qualidade da entrega das políticas públicas que gestão e controle são duas fases da mesma moeda não há boa gestão sem controle e o controle não é um fim em si mesmo ele existe para que a gestão possa fazer as entregas então é compromisso do controle interno como foi muito bem falado também aqui pelo presidente do tribunal de contas é compromisso do controle garantir a entrega de produtos de qualidade para o cidadão essa missão é uma missão que foi internalizada pela CGU de uma forma muito clara e a segunda nós precisamos fazer tudo isso fomentando a inovação na administração pública tão importante para que a gente possa fazer melhor o que a gente faz com menos custo com mais resultado e contribuindo para a redução da burocracia o controle não pode ser causa da burocracia que penaliza o cidadão e penaliza a empresa ao contrário tem que estimular relações íntegas íntegras simples eficazes que dêem qualidade aos produtos e dêem satisfação ao cidadão então e por último dizer que nesse processo aprovamos também um mecanismo de escolha dos nossos dirigentes nos estados e os coordenadores gerais na área de controle interno por intermédio de um processo seletivo o que dá à controladoria também uma meritocracia que estava faltando na escolha dos seus dirigentes então eu quero agradecer a participação de todos o apoio de todos que vocês possam continuar confiando na controladoria geral da União e que possamos ser parceiros nesse enfrentamento só vamos vencer essa batalha se estivermos juntos eu tenho convicção que nós vamos ganhar muito obrigado Neste momento a CGU fará o lançamento do guia de integridade das empresas estatais e do guia de integridade pública orientações para administração pública federal direta autárquica e fundacional que reunirão um conjunto de práticas medidas e políticas necessárias para que a corrupção seja prevenida nestas instituições Estes dois guias completam a coletânea Programa de Integridade um conjunto de quatro guias de integridade já publicado no site da CGU inclusive a coletânea pode ser acessada neste momento pelo celular por meio do QR COID impresso no verso do cartão que está sendo distribuído a cada um de vocês neste momento o QR COID é um código de barras bidimensional consegue ser escaneado pela maioria dos aparelhos celulares desde que possua uma câmera digital e um aplicativo específico instalado após a decodificação o usuário será redirecionado ao conteúdo disponível na página da CGU para apresentar o guia de integridade das empresas estatais convidamos o excelentíssimo senhor secretário federal de controle interno Francisco Eduardo de Holanda Bessa bom dia a todos bom dia a todos os componentes da mesa saúdo o senhor ministro Valde Simão em nome de quem desejo um bom dia a todos que acompanham a mesa colegas nós estamos hoje como o ministro já comentou fazendo o lançamento de um guia endereçado às empresas estatais e é óbvio que esse endereçamento está ancorado na relevância na criticidade na materialidade do que tratam as empresas estatais as 140 empresas estatais federais nas quais a União portanto tem participação a questão central que se apresentou quando estávamos discutindo foi por que discutir integridade nas empresas estatais por que fomentar e incentivar as empresas estatais a criarem a implementarem a manterem um programa de integridade ou pelo menos aperfeiçoarem um programa de integridade já existente as empresas elas têm diversas áreas já cuidam do tema de risco e de controles mas entendemos que seria fundamental que as empresas pudessem reconhecer a relevância e a importância de atribuírem ao tema da integridade que nada mais é portanto do que o conjunto de medidas controles e procedimentos para fazer face ao risco de corrupção seria importante reconhecer especialmente no momento em que vivemos no país a importância de atribuir ao programa de integridade a uma área específica que gerencia um programa de integridade uma relevância peculiar no momento em que vivemos então por que gastar tempo e recursos em políticas de integridade será que é necessário considerar a gestão de integridade como um domínio distinto a integridade já não estaria espalhada por todas as áreas da empresa sim é verdade nós precisamos que todas as áreas áreas de negócios a área administrativa sejam permeadas pelos conceitos de integridade mas é fundamental estabelecer uma agenda muito concreta e portanto um programa de integridade um programa de compliance que possa ser reconhecido por todos os servidores por todos os funcionários das empresas estatais por todos os seus gestores o guia que está sendo agora lançado e todos poderão acessar pelo QR Code que já foi distribuído reúne os nossos entendimentos desenvolvidos no âmbito da Secretaria Federal de Controle da Secretaria da Transparência temos trabalhado juntos no desenvolvimento desse conjunto doutrinário sobre integridade e consideramos portanto como o ministro Waldir Simão já mencionou especialmente o fato de que as empresas estatais atuam dos dois lados da moeda portanto na sua relação com outros entes da própria administração pública mas também na sua condição de empresas que operam e oferecem ao mercado seus produtos e seus serviços o nosso guia apresenta portanto um conjunto de medidas estruturadas em cinco elementos um conjunto de 15 componentes 15 elementos desculpa em cinco componentes e nós orientamos por meio desse guia de que é preciso que as empresas estejam atentas para três dimensões ou três atributos do seu programa de integridade é preciso que exista o programa obviamente as medidas devem estar devidamente implantadas mas é preciso que elas sejam implementadas com qualidade para que as medidas de integridade sejam efetivas o exemplo que temos sempre discutido é não basta apenas ter um canal de denúncias se esse canal de denúncias não opera satisfatoriamente ou pior ainda se os próprios funcionários da empresa estatal não reconhecem e não sabem que existe um canal de denúncias que pode ser utilizado o guia apresenta portanto não só uma referência filosófica doutrinária mas um conjunto concreto de boas práticas que podem ser imediatamente aproveitadas e implantadas e implementadas por todas as empresas estatais essa é a síntese do conjunto de elementos distribuídos nesses cinco componentes o componente de desenvolvimento o primeiro componente de desenvolvimento do ambiente de gestão do programa de integridade onde fica clara a necessidade de que haja um comprometimento da alta administração em que o programa de integridade seja endereçado a uma área específica em que toda a empresa estatal todos os funcionários todas as áreas da empresa reconheçam que há alguém um gestor específico que toma conta literalmente do programa de integridade o componente de análise dos riscos e aqui nós estamos fazendo referência aos riscos de fraude e de corrupção é claro que a empresa em regra geral já faz o mapeamento e avaliação notadamente dos seus riscos operacionais os seus riscos de negócio mas é fundamental que haja um esforço de avaliação mapeamento e avaliação permanente dos riscos de fraude e corrupção o terceiro elemento a estruturação e implantação de percido conjunto de medidas e de práticas relacionadas ao programa de integridade o programa de integridade propriamente dito portanto aqui com alguns dos exemplos a questão da implementação de um código de ética da existência da operação de registros contábeis adequados realização de diligências na contratação de terceiros a questão do processo de tomada de decisão a instrução adequada da tomada de decisão para as instâncias de governança dentro da organização e como eu já tinha mencionado a existência de canais de denúncia são alguns dos exemplos deste componente da estruturação das medidas de per-si de integridade um quarto componente relacionado a treinamento comunicação é preciso que o programa de integridade seja conhecido dentro da organização portanto como eu referi não basta que ele exista mas é preciso que ele tenha qualidade seja efetivo a questão da transparência transparência como requisito central no combate à corrupção é também um requisito central na manutenção da integridade das organizações dentro de um programa de integridade e finalmente o quinto componente o monitoramento do próprio programa de integridade de maneira a garantir a atuação firme nas medidas disciplinares na remediação dos desvios que sejam identificados não bastará portanto como já colocou o nosso ministro que os desvios sejam detectados mas imediatamente remediados e punidos é o quinto componente portanto do nosso conjunto de elementos que compõe o guia de integridade que agora está sendo apresentado a todos os senhores todos os detalhes poderão já ser acessados já está publicado na nossa página na internet e temos usado esse guia como referência para também avaliar os programas de integridade das empresas daqui a pouquinho vamos ter a fala de um colega da Eletronorte que vai lhes relatar a experiência que tivemos conjuntamente CGU e Eletronorte na avaliação que fizemos do programa de integridade aplicado pela Eletronorte com base nesse conjunto doutrinário referencial agora apresentado bom uso do guia nós esperamos que possamos ter quem sabe no 9 de dezembro de 2016 mais casos de referência não só do Eletronorte de aplicação de um efetivo programa de integridade nas nossas empresas estatais muito obrigado para apresentar o guia de integridade pública orientações para a administração pública federal direta e autarca e fundacional convidamos a excelentíssima senhora secretária de transparência e prevenção da corrupção Patrícia Aldir bom dia a todas e a todos em nome do ministro Valdir Simão saldo a todos na mesa bem como o ministro bem falou onde é que está o como o ministro bem falou nós não podemos falar a partir da lei anticorrupção e integridade apenas de um lado não podemos exigir das empresas programas de integridade que sejam efetivos se nós não podermos falar em ambientes éticos e seguros também na administração pública federal seja nas estatais seja nos ministérios nas autarquias nas fundações e nas agências e para isso nós precisamos pensar num conjunto de medidas doutrinárias como bem falou o secretário federal de controle interno que possam ajudar os gestores entendendo que controle e gestão são faces da mesma moeda a identificar os riscos possíveis dentro do seu negócio dentro do seu ministério dentro da sua autarquia e a partir daí instituir programas de integridade que possam dirimir esses riscos e diminuir as possibilidades de fraude e de corrupção nós não podemos falar do conceito de integridade sem levar em conta a integridade pública e privada e por isso temos esse conceito construído a muitas mãos né secretário Bessa de integridade a partir da integridade pública a partir da integridade privada num conceito amplo de ambiente seguro de negócios de ambiente seguro para todas as organizações para todas as pessoas jurídicas que fazem parte da sociedade brasileira o guia de integridade pública tem como público alvo principalmente a alta administração pública federal autárquica e fundacional são textos introdutórios e questionários que ajudem o gestor a refletir sobre que ambiente de integridade possui no seu próprio órgão será que esse ambiente de integridade é suficientemente capaz de identificar os riscos ou mesmo de identificar uma possível fraude ou um possível caso de corrupção esse guia serve para isso para uma reflexão para que todos os secretários executivos para que todos os ministros possam fazer esse tipo de reflexão e ajudar a implantar programas de integridade mais íntegros quais são os principais pontos de atenção do guia de integridade nós devemos também levar em consideração algumas observações uma delas é que em primeiro lugar nós precisamos conhecer a nossa instituição por intermédio de um planejamento estratégico dos objetivos das principais funções precisamos levar em consideração o orçamento e finanças a questão da gestão ética a formação e escolha dos dirigentes das nossas instituições a interação com os setores públicos e privados a transparência como base de tudo relacionamento com as partes interessadas sejam fornecedores de bens e serviços sejam outros órgãos gestão de riscos e controle interno a partir do conhecimento dessa do negócio da função do ministério quais são os principais riscos onde há mais riscos a partir da gestão e do nosso dia a dia do cotidiano desse ministério do cotidiano dessa autarquia importante que nós possamos fazer essa reflexão a correição tem que estar presente assim como possibilidades de denúncia e a existência de um local de integridade na instituição que depende lógico das características e possibilidades dessa própria instituição cabe a CGU criar esses princípios difundir esses princípios à esplanada que possa identificar os riscos e as medidas de corrupção cabe a CGU ajudar a implementar esses programas de integridade para a partir de então exigir esses programas de integridade a partir das auditorias e fiscalizações é lógico que o papel da sociedade civil é desejável mas cabe aos órgãos adesão voluntária do programa e adequação às suas características a CGU a possibilidade de dar esses princípios e a partir da implementação exigir esses princípios e se houver a possibilidade da sociedade acompanhar no entendimento de que gestão e controle tem que ter sim a participação da sociedade nós teremos então um ciclo completo de integridade quais são os próximos passos a metodologia de avaliação já avaliada a realização de pilotos nós já temos muitos ministérios candidatos desejando implementar seus programas de integridade a revisão dessa metodologia e o desenvolvimento de um modelo que seja capaz de atender a cada um desses ministérios e órgãos públicos a NTT já disse que é candidata aqui ótimo mais um a CGU também e quais são os resultados esperados senhores e senhoras desenvolvimento de indicadores confiáveis mapeamento de forças e fraquezas identificação de riscos de corrupção correção de falhas e replicação de boas práticas estamos aqui para ajudá-los a implementar programas de integridade e criar ambientes mais íntegros em toda administração pública federal como já distribuído aos senhores o guia também está disponível a partir do care code muito obrigada convidamos nesse momento o assistente de complice da Eletronorte eu posso só completar uma coisa que eu acho que é importante talvez eu tenha esquecido de falar assim às vezes a gente percebe eu todo mundo sabe aqui que eu até dezembro do ano passado estava do lado da gestão eu não estou falando de lados antagônicos eu vejo uma coisa e outra da mesma forma a questão aqui central é a seguinte quando a gente fala de controle interno controle interno não é de responsabilidade exclusiva da CGU o controle interno não começa e nem termina na CGU o controle interno começa nos órgãos o controle interno ele tem ele tem que atender a um conjunto de objetivos objetivos de resultado e performance da organização objetivo de transparência nos informes e o objetivo de cumprimento das regras e não há controle interno sem duas coisas importantes planejamento e avaliação de risco somente com avaliação de risco adequado eu consigo implementar mecanismos de controle no que a gente chama de três linhas a primeira os mecanismos de controle que o próprio gestor implementa e que vocês que são gestores públicos estão cansados de fazer mas uma segunda linha de defesa nos comitês de governança comitês de auditoria comitê financeiro comitê de segurança da informação comitê de compliance comitês que vocês quiserem ter uma segunda linha que garanta a integração amarração de algumas pontas ainda dentro da organização e uma terceira linha que é a auditoria interna e aí entra a CGU a CGU é a auditoria interna do Poder Executivo federal e a auditoria assim como tem as agências tem as autarquias e fundações o governo tem também que é a CGU o Poder Executivo e Administração Direta tem a CGU a auditoria interna e na verdade formamos um sistema e tem duas características que a auditoria tem que ter a primeira delas é a independência e ela reporta mais alto nível de administração a CGU é o presidente da república as auditorias internas nas empresas é o conselho e a segunda característica que a auditoria interna tem que ter é trabalhar em função daquilo que foi mapeado de risco de avaliação de risco em cima de uma doutrina de controle que 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 garanta o teste o estresse dessas duas linhas de defesa e aí nós temos um ambiente seguro e adequado para a proteção do Estado então o nosso papel aqui portanto não é de fulanizar a relação diminuir um pouco essa coisa da prestação de contas que é importante mas ter um olhar preventivo de proteção institucional mas garantir que o controle seja vivenciado em cada uma da administração pública não só o controle para alcançar o resultado mas o controle que alcança o resultado cumprindo a regra entregando adequadamente as políticas públicas com inovação e menos burocracia tá bom? Obrigado faremos esse momento então a apresentação do case convidamos o assistente de complice da Eletronorte Felipe Poulain Parente para apresentar o case Integridade na Eletronorte Bom dia senhoras e senhores gostaria de cumprimentar inicialmente ao ministro Valdir Semon em nome do qual eu cumprimento também todos os membros da mesa e vou apresentar aqui a nossa experiência gratificante uma experiência bastante construtiva que tivemos com esse trabalho de integridade em parceria com a CGU Bem, inicialmente eu vou falar brevemente do que é a empresa Eletrobras Eletronorte nós somos uma sociedade de economia mista pertencente a Eletrobras e nossos principais negócios são a geração e a transmissão de energia elétrica alguns números apenas para dar ideia da dimensão operacional da empresa nós temos operante a maior usina em solo brasileiro que é a de Tucuruí e também atuamos em vários estados do norte do país embora pela pela regulação do setor elétrico nós temos atualmente liberdade de atuar em qualquer parte do território nacional bem vou falar um pouco do que acontecia em relação ao programa de complice da Eletrobras foi um programa criado muito recentemente apenas no segundo semestre de 2014 a Eletrobras e cada uma das suas empresas designaram um gerente de complice então o cargo maior responsabilidade maior do complice está com esse gerente de complice de cada empresa e também um assistente no caso eu sou assistente o nosso gerente de complice infelizmente foi atingido pela roleta russa do Aedes aegypti e está não sabe se com dengue se com zika vírus a sorte é que a gente tem certeza que ele não está grávida bem de acordo com a política das empresas Eletrobras todos os colaboradores e representantes das empresas e todos os sócios de joint ventures e das sociedades de propósitos específicos tem a obrigação de observar integralmente todas as leis e regulamentos anticorrupção aplicáveis então esta tem sido uma grande preocupação da gente em todas as nossas parcerias para todos os nossos parceiros em sociedade de propósito específico a gente colocar o nosso programa de complice bem o que que já foi feito foi feito foi instituído pela Eletrobras o programa de complice foi feita a contratação de uma consultoria internação para implantar o programa nas empresas porque a Eletrobras ela tem ações na Bolsa de Nova York então a auditoria que é feita externa por causa principalmente do formulário que a gente precisa entregar anualmente ela é bastante severa nós estamos passando por algumas auditorias muito rigorosas bem foi feita a elaboração do manual do complice foram nomeados gerentes e assistentes foram feitos treinamentos para os diretores e conselheiros de todas as empresas em especial da Eletro Norte também envolvendo conselho de administração e fiscal treinamento do gerente e assistente de complice treinamento para os gerentes estratégicos da empresa definição das áreas expostas a risco definição das pessoas expostas a risco e elaboração e distribuição do guia de complice para os diretores e conselheiros elaboração e distribuição também para os colaboradores definição de reuniões semanais toda semana a gente tem uma videoconferência com as empresas Eletrobras isso tem sido respeitado religiosamente e a definição da ouvidoria geral como canal para denúncia assegurando o anonimato do denunciante isso é muito importante é importante que o denunciante que o colaborador da empresa ou que alguém que pertença as comunidades onde a Eletronorte atua elas se sintam seguras para fazer qualquer espécie de denúncia bem determinação que a ouvidoria geral encaminhe relatório mensal gerente complice sobre as denúncias ocorridas esse relatório não fica na Eletrobras vai também para a Eletrobras e a instituição da comissão especial de gestão de demandas institucionais com duas subcomissões que inicialmente fez o trabalho de colher indícios ou qualquer outra informação que pudesse levar a detecção de algum caso especial de corrupção ou de não conformidade bem vou como eu falei no início falar aqui desse não é um case porque é um caso ainda em andamento foi um trabalho feito por iniciativa da Contraloria Geral da União que nós agradecemos bastante esse trabalho a CGU inicia com esse parágrafo que eu vou permitir lê-lo no exercício de sua missão a CGU tem incentivado a adoção de medidas de integridade pelas empresas públicas e privadas reconhecendo boas práticas e buscando diálogo e a parceria para promover ações voltadas a prevenção detecção pronta interrupção e remediação de atos de fraude e corrupção nós somos testemunhas que isso não são meras palavras e que por essa ação da CGU nós vimos que isso transpõe muito apenas um parágrafo escrito no relatório bem os objetivos desse trabalho foram conhecer o estágio de maturidade das empresas desenvolver um ambiente íntegro e capaz de prevenir e detectar sanar desvios fraudes irregularidades e atos ilícitos no âmbito das empresas mapear boas práticas estabelecer o diálogo e a parceria para promover ações voltadas à prevenção da corrupção agregar valor por meio de avaliação e consequente proposição de medidas para aperfeiçoar os mecanismos de integridade estatais e obter subsídios para a elaboração do guia de integridade esses são objetivos que nortearam o trabalho da CGU qual foi a nossa reação e eu aqui vou transpor palavras do nosso gerente de complice o Jesus abraçamos ardorosamente a causa pois vislumbramos uma enorme possibilidade de turbinar o programa de complice e por via de consequência aperfeiçoar os nossos controles internos o programa de complice da Eletrobras já estava em andamento mas como nós vamos ver aqui esse trabalho da CGU foi para a gente de extrema relevância foi um energético isso aqui foi um Red Bull que nós tivemos a oportunidade estamos ainda saboreando o Red Bull e realmente tem incrementado bastante as nossas ações internas bem participaram inicialmente desse trabalho a Eletrobras Eletronorte o Banco do Nordeste do Brasil os Correios e Furnas que também é uma empresa do grupo Eletrobras o que que foi esse relatório o roteiro do relatório ele tinha uma contextualização um escopo da avaliação quais foram as técnicas utilizadas o resultado da ação e do controle piloto sugestões de melhorias e os próximos passos que eram sugeridos pela pela CGU e que nós estamos transformando em um plano de consequência um plano de ação bem a contextualização eu não vou repetir aqui ela se baseia no decreto lei 12.843 846 e também no decreto 8.420 de 2015 que regulamentou a lei é importante frisar também aqui a questão da operação Lava Jato é a operação Lava Jato que de certa forma ou também envolveu a Eletrobras nos noticiários e tem sido objeto dessas auditorias externas feitas por essas empresas para a Bolsa de Nova York então isso também foi um motivador muito grande para essas ações de compliance bem a CGU desenvolveu uma metodologia própria para esse trabalho que inicialmente tinha o objetivo de conhecer o estágio de maturidade das empresas e desenvolver esse ambiente íntegro bem outra questão importante desse outro objetivo importante é mapear boas práticas estabelecer o diálogo e a parcelia e agregar valor por meio de avaliação e consequente proposição de medidas para aperfeiçoar os mecanismos de integridade para a CGU o objetivo dela era o aperfeiçoamento da metodologia e para as unidades examinadas como a Eletronorte era obter esse diagnóstico que foi feito de forma tão detalhada e precisa pela CGU bem isso aqui já foi apresentado pelo secretário Bess eu quero só enfatizar esses três pilares que são de qualidade efetividade e existência do programa de complice de conformidade quais foram as técnicas utilizadas durante esse trabalho inicialmente análise documental foram feitos questionários distribuídos a 453 empregados 205 foram respondidos e também entrevistas diversas entrevistas alguns empregados foram inclusive entrevistados mais de uma vez bem quais foram os resultados dessa ação piloto observados pela CGU inicialmente a integridade passou a ser tratada pela Eletronorte é um fato como programa aprovado e minimamente estruturado apenas em dezembro de 2014 na verdade no dia 30 de dezembro de 2014 saiu a resolução de diretoria fazendo a nomeação do gerente de complice a minha e a de mais pessoas que estariam também envolvidas nesse programa até esse momento a empresa possuía ações dispersas de complice bem com a edição do manual de complice coordenado pela Eletrobras mas se passou a contar com um normativo inicial com o modelo de um programa de integridade que a companhia pretende ou desejava e já deu início à implantação em termos de conteúdo pode-se afirmar que o documento contém os elementos mínimos necessários a um bom programa de complice ressalta-se contudo que até o momento o momento que a CGU elaborou o relatório em razão de sua recente aprovação a empresa executou pouca das ações previstas em seu manual isso é um fato e nós estamos tentando acelerar muito depois de tomar esse Red Bull nós temos andado bastante rápido bem em resumo a Eletrobras possuía algumas normas traçando medidas e políticas de integridade mas a avaliação da adequabilidade e efetividade em alguns casos restou prejudicada em razão da incipiência da aplicação dessas medidas e políticas no âmbito da empresa o diagnóstico perfeito a Eletronaut possui medidas de integridade voltadas para prevenção da corrupção de fraude contudo as medidas aprovadas são insuficientes não estando demonstrada existente de todas as medidas essenciais de um programa de integridade também diagnóstico perfeito que nós estamos como já falei correndo para podermos sanar esses gaps essas lacunas a CGU apresentou uma série de sugestões de melhorias abordando tópicos como comprometimento da auto-administração padrões de conduta e código de ética políticas e procedimentos de integridade treinamento e comunicação análise periódica de riscos registros e controles de contábeis instâncias responsáveis pelo programa de integridade eu relacionei algum apenas dessas sugestões mas eu não vou apresentá-las aqui por causa do tempo que é bastante escasso mas apenas para que vocês tenham noção sobre o comprometimento da auto-administração foi sugerido criar vídeos e materiais de divulgação dos quais a auto-administração apareça como divulgadora incentivadora de práticas de ética e integridade e também estabelecer regras especificamente voltadas para o gerente exigindo sempre destes altos padrões de ética e integridade bem como eu falei eu vou passar pelos demais bem quais foram os próximos passos nós fizemos reuniões com a equipe da CGU discutimos ponto a ponto discutimos de peito aberto quer dizer para a gente era uma oportunidade e foi uma oportunidade real da gente aprender muito bem então a eletronóxia está desenvolvendo plano de consequência para o detalhamento das ações esse desenvolvimento é um desenvolvimento que envolve todas as áreas da empresa envolve mudança de cultura envolve uma série de questões inclusive de instrumentos nós precisamos como o ministro Valdir muito bem falou não basta mudar a cultura nós precisamos também de instrumentos para realmente colocar o programa em prática foi feita uma revisão do manual de complice pelas empresas eletrobras como um todo isso já está pronto já foi aprovado pelo conselho de administração da eletrobras a política de preservação de documentos ela está em andamento e já está em um estágio bastante avançado foi feito está sendo também finalizado a elaboração do guia dos fornecedores e parceiros a avaliação do segundo pular da FCPA que é a orientação americana a lei americana que rege as empresas que tem ações lá sobre a parte de registros contábeis principalmente controles internos a elaboração de normas do diligence que estão em discussão também estão em estado avançado é preciso lembrar aqui que a eletrobras compõe um grupo grande de empresas inclusive distribuidoras regionais locais então é necessário um certo tempo para que essas ações sejam amadurecidas foi feito e está ainda finalizado mas já existe o guia do colaborador divulgado e tem sido cobrado o recebimento desse guia por todos os colaboradores nós estamos ampliando isso para fazer como o código de ética o código de ética nós já temos registro que todos os colaboradores terceirizados já receberam o código de ética um plano de treinamento para todos os colaboradores também isso está sob cuidado da eletrobras está em estado avançado a estruturação da área de compliance isso foi uma sugestão da CGU isso vai ser realizado nós vamos modificar essa estrutura de gerente de compliance e assistente criar efetivamente uma área de integridade a elaboração do regimento da comissão de correção a revisão do código de ética das empresas eletrobras também isso está sendo conduzido pela eletrobras com a participação de todas as empresas controladas e todas as semanas nós fazemos a reunião de acompanhamento e detalhamento desse plano de ações e também toda semana nós fazemos o acompanhamento do plano de ações das proposições que nos foram feitas pela CGU internamente na eletro norte isso já está em estágio avançado nós combinamos com a controladoria geral da união que até o final de janeiro nós vamos entregar esse plano detalhado e pretendemos estar num patamar bem mais avançado seguir o exemplo da prefeitura de Cuiabá também e conseguimos essa evolução tão necessária para toda a gestão das empresas estatais da gestão pública e do Brasil também é importante ressaltar que inicialmente sempre existe uma certa um certo medo um certo receio do quadro das pessoas quando se fala em uma auditoria da CGU em alguma coisa assim mas nós conseguimos vencer esse medo eu acredito que as pessoas os profissionais da CGU que acompanharam esse trabalho viram isso constataram isso nós conseguimos vencer essas barreiras são barreiras internas que ocorrem também até conosco quando nós nos apresentamos internamente como parte da equipe de complice mas isso é natural e já foi vencido e agora a empresa toda ela entende naturalmente esse grau de entendimento nós temos que buscar sempre e cada vez de uma forma mais detalhada bem gostaria de agradecer aqui a CGU mais uma vez esse trabalho tem sido extremamente importante como eu já falei gostaria de frisar e nós pretendemos avançar cada vez mais e desejar que todas as empresas estatais possam também se juntar a nós que quanto mais empresas estiverem utilizando mais experiências nós poderemos compartilhar muito obrigado a todos nós teremos agora uma pausa de 15 minutos para o coffee break nós solicitamos a todos os premiados que no retorno se acomodem nos locais reservados nas primeiras fileiras vamos ao coffee break em 15 minutos nós retornamos à programação você assistiu ao vivo a cerimônia em comemoração do dia internacional de combate à corrupção promovida pela controladoria geral da união durante o evento foram lançados o guia de integridade das empresas estatais e guia de integridade pública orientações para a administração pública são mecanismos que buscam reforçar a boa gestão e a integridade como forma de enfrentamento à corrupção os guias podem ser acessados por meio de aplicativos em smartphones ou mesmo pelo site da cgu durante a abertura do evento o ministro-chefe da cgu valdir simão afirmou que o enfrentamento da corrupção tem que ser diário e que o brasil está preparado para enfrentar esse crime ele disse ainda que em 2015 foram realizadas mais de 5.700 auditorias e que 435 servidores públicos foram expulsos 57% deles envolvidos com corrupção nós vamos fazer um intervalo e na volta vamos acompanhar a cerimônia de premiação do terceiro concurso de boas práticas promovido pela cgu continue com a gente NBR a tv do governo federal Música 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 Tchau, tchau.